Onde você acha que esse canal fatura? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala pra galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Não, não, não. Vocês estão ouvindo isso? Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras têm em comum? Os dois fizeram o curso do Peter, YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Eu não lembro exatamente a primeira vez que eu fiz um oral numa menina, e a menina fez oral em mim. Eu, com certeza, fui como acompanhante, mas não ficou assim... Ai, agora eu tô... Me descobri como léssica. Tipo, eu acho gostoso. Eu acho gostoso mesmo. Mas não ficaria realmente vivendo isso. Mas o que eu acho gostoso, eu acho. Eu nunca vou deixar de admirar o corpo de uma mulher e vê-la, assim... Eu sinto um prazer, assim, em olhar a mulher. Mas não me domina, assim. Tem outro domínio que são os cachorros, mas... Esquece, esquece isso. Você é bissexual, sexualmente falando, porque você tá aberta a ter experiências com mulheres e tudo mais. Mas pra sua vida, tipo, você não namoraria, né? Uma mulher, não teria um relacionamento... Eu sempre gostei de ver um parceiro dando prazer a mais a menina do que eu sozinha com ela. Ah, você tem um voieirismo também, então você é meio voieiro. É, eu gosto de ver uma menina sentindo prazer e isso me dá um tesão. Então o cara faz ela ter prazer e depois vem comigo. Daí eu sinto o cheiro dela nele e depois ele transa com ela e todo mundo ali envolvido, assim. E o cara sabendo levar as duas e fazendo as duas gozarem. Eu vejo ele assim, ó, eu quero que ela goze ao máximo. Depois ele vem até a mim e transa e eu sinto, sabe? De uma certa forma, o pau dele, eu tô usando pra ele trazer o cheiro dela pra mim. Vamos dizer assim, ai, olha, tá todo babado, que delícia, sabe? Eu gosto disso. Então, já que eu não tenho, naquele momento, o membro, eu vou usar o cara pra... Caraca, o que eu faria se eu fosse homem? Aí ele vai fazer o... Pô, nossa, que delícia. Depois ele faz comigo, eu tô satisfeita, sabe? Eu tenho essa fantasia. Me dá um prazer, assim, saber que pode rolar também uma coisa diferente nessa medida. É a minha fantasia máxima, assim, vamos dizer.